Música Coronavírus, Covid-19, ameaças, consequências, ações. O início de 2020 acabou por ser rico em notícias preocupantes. Aqui, a propagação do coronavírus Covid-19, e a ameaça da escalada do conflito militar na Síria devido às ações da Turquia, e um forte declínio nos preços do petróleo, colocou o mundo em uma situação de alerta. Música Já experimentamos a crise do petróleo mais de uma vez. Não é provável que a guerra nuclear sobre a Turquia comece. Porém, no coronavírus, nos detemos com mais detalhes. Música Os primeiros casos de infecção por coronavírus Covid-19, foram detectados no final de dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, no centro da China. Em 31 de dezembro de 2019, as autoridades chinesas informaram a Organização Mundial de Saúde sobre um surto de pneumonia desconhecida. Em 12 de março de 2020, foram registrados 126,672 mil casos de infecção por coronavírus, dos quais 68.305 pessoas se recuperaram, 4.641 pessoas morreram. Em uma reunião do Comitê de Emergência da Organização Mundial de Saúde em 30 de janeiro de 2020, o surto de um novo coronavírus foi reconhecido como uma emergência de saúde pública de interesse internacional. O principal indicador que caracteriza o grau de infecciosidade do vírus é o número reprodutivo básico, o número esperado de infecções secundárias causadas por uma infecção, ou seja, o número de pessoas infectadas em média por um paciente. Segundo informações do site da Organização Mundial de Saúde, o período de incubação, o período entre a infecção e o início dos sintomas clínicos da doença com o vírus COVID-19, varia de 1 a 14 dias e, na maioria das vezes, é de cerca de 5 dias. Essas estimativas serão atualizadas à medida que novos dados forem disponibilizados, pois há informações de que esse período pode ser de até 28 dias. O portador infeccioso, na ausência de sintomas, contribui para a disseminação do coronavírus. Uma pessoa infectada com o coronavírus COVID-19, não suspeita de sua doença por um longo período de tempo, está ativamente em contato com outras pessoas e, quando os sinais da doença aparecem, ele consegue infectar um número significativo de pessoas. Extrapolando a situação para o nosso país, podemos assumir que existe uma probabilidade de uma situação se desenvolver de maneira semelhante. Nesse caso, um aumento acentuado nos pacientes com o coronavírus pode ser esperado em poucas semanas. Suspeita-se que o pequeno número de casos em alguns países seja explicado pela incapacidade do sistema de saúde de identificar rapidamente os casos, ou pela relutância da liderança desses países em reconhecer ou expressar o problema. Isso se refere principalmente aos países do terceiro mundo, onde, com aglomeração terrível e condições insalubres, a epidemia de coronavírus pode ganhar força rapidamente. Deve-se entender que as taxas de mortalidade se tornam mais realistas ao longo do tempo, quando as estatísticas se acumulam, uma vez que os pacientes podem morrer muito mais rápido que a recuperação. Na ausência de cuidados médicos adequados, a taxa de mortalidade pode ser significativamente maior do que os dados divulgados oficialmente. As ameaças do coronavírus Covid-19 podem ser divididas em três grupos. Uma ameaça à saúde. Uma queda na qualidade de vida. Uma ameaça para a economia. Vamos começar com o segundo ponto, pois ele já é perceptível. Você pode dizer o quanto quiser, que a ameaça do coronavírus é uma farsa, que o Covid-19 não é mais perigoso que a gripe, e que o coronavírus é a maquinação dos produtores de aspirina. Isso não cancela a realidade existente. A ameaça da epidemia é considerada seriamente em diferentes níveis, provoca a reação correspondente de serviços e organizações especiais que emitem relatórios, fazem declarações e emitem recomendações para sua prevenção, inclusive restritivas e proibitivas. Como resultado, as comunicações são interrompidas, as empresas fecham, e a carga sobre o sistema de saúde e a infraestrutura social aumenta. Isso causa os movimentos correspondentes na economia, estoques e taxas de câmbio estão caindo, preços e taxas de juros dos empréstimos estão aumentando. O efeito direto do vírus Covid-19, em termos de economia e também nos cidadãos de outros países, pode ser devastadores, como por exemplo, uma diminuição nos salários, escassez de certas mercadorias, redução do número de empregos, aumento do custo de bens e serviços, proibição de viagens de turistas a vários países ou em geral, cancelamento de shows, eventos esportivos, etc. Quarentena doméstica por suspeita de coronavírus. Isolamento forçado para os suspeitos de coronavírus. Fechamento de instalações de entretenimento, restaurantes, bares, lojas, etc. Proibição de deixar áreas povoadas, criação de zonas de quarentena. Atrasos no recebimento de cuidados médicos para a doença, ou na completa ausência dessa oportunidade. Escassez de medicamentos, alimentos, e outros bens vitais. Aumento do risco de morte para idosos. Por outro lado, há boas notícias. As autoridades chinesas disseram que o pico da disseminação do coronavírus no país já passou. A questão é quão realista é essa previsão, e quanto governos de outros países podem e estão prontos para repetir as medidas duras e eficazes da China para conter a propagação da doença.